A Prefeitura de João Pessoa entregou na última quarta-feira a primeira fase da revitalização da Avenida Epitácio Pessoa. Dando sequência às comemorações dos 435 anos da capital, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, entregou a primeira etapa da obra na Avenida Epitácio Pessoa. As intervenções começaram em janeiro deste ano. Nós estamos entregando a primeira etapa da requalificação da principal avenida da cidade, Avenida Epitácio Pessoa, transformando a avenida em uma avenida passeio, onde as pessoas vão poder caminhar do centro à orla, da orla até o centro, o idoso, a pessoa com deficiência, tudo com muita acessibilidade, humanizando cada vez mais a nossa cidade, dando oportunidade das pessoas terem espaço de convivência, de lazer. Um dos principais corredores de João Pessoa, que liga a orla ao centro histórico, terá um novo conceito de via, o de Avenida Passeio. A ideia é unir tecnologia e urbanismo. Com um orçamento de mais de 8 milhões e meio de reais, a avenida deve ganhar quase 11 quilômetros de calçadas padronizadas. Já nas 76 faixas de pedestres, será implantada a iluminação inteligente que serão ligadas no momento da travessia. A expectativa é que a obra seja entregue no final deste ano. O pessoal está trabalhando à noite, no final de semana, para que a gente possa chegar ao final do ano, até 31 de dezembro, com a avenida completamente pronta e entregue à cidade de João Pessoa. Então a gente vai fazendo isso fase a fase da obra, o cronograma está mantido para o final do ano. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma cidade cada vez mais humanizada, mais arborizada. A avenida é monitorada diariamente pela Superintendência de Mobilidade Urbana, CEMOB. Ao todo, 10 câmeras ajudam na fiscalização da via. A CEMOB tem um monitoramento total da avenida, então conta com mais de 10 câmeras só na Epitácio Pessoa. Em toda a cidade são mais ou menos 64 câmeras. E a gente fez toda essa requalificação pensando na acessibilidade das pessoas, alargando as calçadas, deixando todas elas bem acessíveis e regular. O passeio agora na Epitácio Pessoa não tem mais interrupções, não tem mais buracos. Então é uma calçada totalmente larga e acessível. Obrigado.